O canal dos vales marcando presença na tarde desta sexta-feira aqui em Patinga. Notícias dão conta de que uma ocorrência inusitada aconteceu nesta sexta-feira. E nós vamos acompanhar aqui os trabalhos da Polícia Militar, porque notícias dão conta de que um parto foi realizado e um parto laborioso. Então nós estamos aqui e agora vamos ouvir a Polícia Militar para nos falar desta situação. Uma situação que chama atenção, porque normalmente quando se trata de Polícia Militar é só para prender bandido. E não é isso, né? Na verdade o trabalho é feito de forma ampla. O campo é amplo em que a Polícia Militar atua em todos os segmentos da sociedade. E claro, a gente observou todo esse trabalho e aqui nós estamos acompanhando aqui a Cabo Débora. Uma ocorrência inusitada, uma ocorrência que chama atenção pela habilidade dos profissionais da Polícia Militar. E nós gostaríamos de ouvir da Cabo Débora com relação a toda esta situação, Cabo Débora. Boa noite. Boa noite. E aí, uma situação inusitada nesta tarde ou noite de sexta-feira. Não é comum a gente nos deparar com essa situação, mas a viatura deu apoio à patroiente que estava naquele local. E nesse momento o Uber que estava trazendo, a senhora Thais, acionou a viatura dizendo que ela estava em trabalho de parto. E prontamente a equipe, e eu observei que a criança já estava coroando, né, e ela já estava segurando. Eu falei com o senhor, o condutor do Uber, que a gente teria que realizar o parto ali mesmo. E graças a Deus a criança nasceu com vida, com saúde, respirando e chorou no momento e a mãe ficou muito feliz. Qual o sexo? Feminino. Feminino. E esse parto, ele foi realizado dentro do carro do Uber? Em que local aqui da cidade, Cabo Débora? Na rua Itália. Na rua Itália, nas proximidades ali do... Bairro Cariru, por ali, né? Avenida Itália. Avenida Itália. Ah, sim. E a Polícia Militar, mais uma vez, mostrando as suas mil e um utilidades no que tange à sociedade de bem, né, Cabo Débora? Sim. A Polícia Militar sempre buscando aí para ajudar a população em todas as áreas. É uma situação que para Cabo Débora é especial e essa noite, ou seja, esse fim de semana, já está ganho por toda esta operação de hoje à tarde? Sim, melhor que trazer uma vida, mais uma vida para esse mundo, né? E com saúde. E os policiais que trabalharam ao lado da Cabo Débora, nesta Correputo, como uma operação altamente laboriosa? Sim. O sargento Rubens, né, prontamente já conduziu a viatura rapidamente para o hospital, para que a criança possa ser atendida aos cuidados médicos, né? E a mamãe da criança é residente com o bairro? Residente do centro. Centro da cidade? Centro da cidade. Ok. Cabo Débora, comigo aqui dentro, do Canal dos Vales, quer saber o que está acontecendo nos vales? Clique no Canal dos Vales, Canal dos Vales, canalizando todas as informações para ampliar o seu conhecimento. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.